Que loucura! Toma! Toma! Pega a inteira! Toma! Toma! Paraê, visaê, que hoje a noite é de prazer, o que quiser fazer, toma, toma! Já viu isso aqui? Já? Ó! Ladies and gentlemen, senhoras e senhores rapazes e raposas, pra mim e pra você é o Quebrada FC que tá no ar! Tchau! Shut up, please! Cala a boca, ele quis dizer. Por favor. Só simultâneo, né? É isso. Souza, cola aqui. Mostrar a minha indignação que eu não vou pagar esse mico sozinho, não. Quem é que apostou, pô? Eu tô fortinho, ó. Peitoral, nunca tive isso, não usei, pô. É, também tá peludinho o peitor aqui, irmão. É, mas depois eu tô... E aí, irmão, como é que você tá? Suavidade? Suave na nave, irmão. Devo, não nego, pago quando puder. Seu veaco me vende fiado porque quer. Apostamos, perdemos... E pagamos. É isso. Tá legal, pô. Parabéns. Muito fora, rapaziada. Obrigado, São Paulo. Adoro vocês. Muito tirado. Depois que parei de jogar bola, tô pagando prenda por causa do São Paulo. Antigamente, os caras pagavam bicho. Hoje ainda tá pagando... Prenda. Beleza. Queria agradecer aí, ó. Tá rindo aí, né? Reinaldo, só um... Só um aviso pra você. Não, peraí. Então... Vou tirar aqui, ó. Aí, Reinaldo. Aí, Reinaldo. Aí, Reinaldo. Mais de 300 jogos pelo São Paulo. Tem uma tatuagem na coxa... É na esquerda ou na direita? Acho que é na esquerda. Nunca preste atenção. Tem uma tatuagem... Faz assim o dedo, assim. Assim? Tá na cobrança. As ideias é a seguinte, irmão. Na onde que no quê? Mó respeito por você aí, meu parceiro. Você tem uma tatuagem aí do símbolo do campeão paulista pelo São Paulo aí, certo? Na sua coxa aí, certo, irmão? Aí, você vem fazer um gol em cima de nós aí, certo, irmão? A Sousa quer falar, mas não dá, ó. E, porra, você comemorou, mano. Tô ligado se você tá respeitando aí o outro... O clube que você tá jogando aí, que também é tricolor e paipum. Mas, pô, pelo menos um aqui, ó. Mãozinho aqui, ó. Tipo de assalto tomando em quadro. Só pra... Tá ligado? Feriu meu coração, hein? Aí, rei. Aí, King. Bate no lateral como ninguém. Você continua sendo meu amigo, mas a amizade é essa aqui, ó. A gente tem que trocar essas ideias aqui, certo? Eu devia ter falado antes no Instagram, mas... Fica aí minha tristeza aí, irmão. Tá fazendo o seu trabalho. Deus abençoe e sucesso. Tá pra deixar o Sousa falar? Ele tá agoniado, porra. É, fala aí, Sousa. Você vai te dizer uma parada, irmão. É, Sousa, cobra. Cobra a nível aí, irmão. Eu sei onde você mora, irmão. Fala assim, na onde que no que. Aonde no... Como é que é? Na onde que no que. Aonde que no que, irmão. Não quer dizer isso, não quer dizer isso. Na onde que no que é, tipo assim, tá ligado? Se liga, presta atenção. Não é melhor ter falado pra ele assim, menino. Se liga, presta atenção. Não, que é o linguajar do resumo das ideias. Ele tá nas ideias com você. Tá nas ideias comigo, mas ele é de Alagoas. Ele não vai conhecer isso. Ele é da minha quebrada lá em Alagoas. Então fala de Alagoas pra Alagoas. Ó, seu filho de Ucranco. Você tá lascado, irmão. Fio do Ucranco é bom. Seu filho de Ucranco, da Boba Serena. Do Ucranco Rodete. Eu sei qual é a sua quebrada lá na Jatiuca. Eu vou atrás de você, irmão. Deixa eu até botar isso aqui pra dizer que nós tá bravos. Nós tá bravos. Eu vou dizer um negócio pra você. Vai, bode, bode, fale. Tá quente essa bicha aqui. Como é que chama isso aqui? Que eu esqueci também. Você tá de Hulk. De Hulk? Porque nós perdemos uma aposta pro Douglas. São Paulo perdeu pro Grêmio e pro Corpo também. Ah, e pra mim também. Ganhou, né? E poderia ficar tudo certo se o Reinaldo não tivesse feito um gol, né? Aliás, Rafael pegou muito, mas na hora H, pelo amor de Deus, também. É, não pegou nada. Mas é isso aí, Reinaldo. Eu sei onde você mora. É o diabo do meu ódio. Filho de Ucranco, você vai ver. Merda ruim. Vou lhe arrombar. Merda ruim. Quando ele pegar, eu vou lhe arrombar, irmão. Eu vou lhe pegar, viu? Cabo safado. Aí você sabe que no Nordeste... No Nordeste, assim, ó. Da Bahia pra cima você chama um cabalicava safado. Não, e a gente... Lá a gente só fura embaixo do braço, irmão. É? É, é, é. Só pra ver os fatos desse jeito. Só pra ver. O fato não é em cima do embaixo do braço. Que isso, irmão? Os fatos é na barriga. É na barriga, pô. Voltando ao Quebrado FC. Muitos aplausos porque pagamos a aposta. Eu posso tirar isso aqui ou tenho que fazer o programa inteiro com isso aqui? Não, mano. Oofado seja Deus. Não, tá quente, irmão. Só a máscara. Tá quente, não tá? Cara, o bagulho é... Caralho, é escofado. O estofado, é, pô. Quer tirar? Pode tirar. Esse estofado tá mais volumoso do que o banco da minha Marildo. A Marildo, pra quem não conhece, é uma Maroc.